DJ, ô DJ, engatilha essa porra aí Eu sou 5x7, boladão aí novinha Eu sou 5x7, boladão aí novinha Vai! Bota, 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 bota Bocita na pica que eu vou, eu vou Bota, 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 bota Bocita na pica que eu vou, eu vou Eu vou te rasgar todinha que eu vou, eu vou Eu vou te rasgar todinha Chegando na favela, levanto 5 janelas Que a novinha abre as pernas, catuca A checa dela, catuca 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 A checa dela Dela Chegando na favela, levanto 5 janelas Que a novinha abre as pernas, catuca A checa dela, catuca Catuca DJ, ô DJ, engatilha essa porra aí Porra aí Solta essa porra aí Vai! 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 DJ, ô DJ, engatilha essa porra aí Eu sou 5, 7, boladão aí novinha Eu sou 5, 7, boladão aí novinha Vai! Botabos, 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 botabos Você tá na pica que eu vou, eu vou Botabos, botabos Você tá na pica que eu vou, eu vou Eu vou te rasgar todinha, que eu vou, eu vou Eu vou te rasgar todinha Chegando na favela, levanto cinco janelas Que a novinha abre as pernas, catuca a tcheka dela Catuca, catuca, catuca a tcheka dela Chegando na favela, levanto cinco janelas Que a novinha abre as pernas, catuca a checa dela Catuca, catuca DJ, ô DJ, engatilha essa porra aí Porra aí Só essa porra DJ, ô DJ, engatilha essa porra aí